Então, fechou moleque, fechou E nossa mano, logo duas velho de atura velho Oh fala galera, beleza? DSGaming aqui e seja bem vindo a mais um vídeo do meu canal E bom galera, a gente hoje vai tá num vida real pesado do bagulho mano Hoje a gente veio buscar nossa mobilete de volta Não é aquela a mais, mas é a mesma cor, a mesma coisa E mano, hoje tamo com essa velhinha do meu vô aqui Essas rodas aqui mano, são minha galera, tá ligado? Essas rodas aqui são minha galera Então, se você tá gostando dessa velhinha já deixa seu like A gente vai tá tirando o som aqui agora Vai demorar um pouco, vai tirar o som Vamos tirar esse som aqui E vamos... Como é que fala? A gente vai tirar o som e subir ela aqui pra cima, beleza? E é isso aí galera, quando eu tiver tudo prontinho eu volto aí, suave? É nóis Fala galera! Voltamos aqui mano E a gente já colocou a motinha aqui em cima e tal É... Vou dar tchau pro meu vô aqui Tchau vô Então mano, já dei tchau pro meu vô aqui E agora a gente vai tá pegando estrada Que Deus abençoe nós, beleza? Então é isso aí mano Deixa eu ligar esse carro aqui agora Ligou Mano, a gasolina tá acabando véi Porra Eu vou nem avisar né Puta que pariu Vamos por aqui galera Posto logo aqui na frente Volta com a mim mano Tem um atalho aqui véi Olha que beleza mano Nossa Então galera Se você tá gostando do vídeo Já deixa seu like Compartilha Com seus coleguinhas aí Beleza galera? E é isso aí mano Olha os botas Ah não, não os botas não Corta esse cara aqui mano Ali é um policial ali na Então galera É... Vem que seu like seja bem compreendido aqui Pra tá sendo mais um episódio dessa série Dessa série Beleza galera? Então é isso aí Vamos pegar a estrada E vamos que vamos Pra quem não confira Pra quem não conferir o último vídeo Tá na descrição aí Beleza? Um dele vlog pesado Então vou ter que acelerar aqui Vou ter que acelerar aqui né véi Será que não tem nem um policial por aqui? A gente vai... Tô mano mano Quase bate a gente no caminhão mano Acabou Vamos que vamos né moleque Então galera O caminhão freou de vez aí na frente Mas não acabou Pertinho do posto Não sei conseguir chegar no posto Olha o posto ali mano Vai que vai moleque Tá 60 por hora mano Porra O posto ali mano Puta que parada Não tem ninguém pra me ajudar aqui Mano Nem agora Quase não acabou Porra mano Vamos ter que empurrar o carro mesmo mano Quase dead E agora galera Galera eu vou tá colocando gasolina ali Já volto mano Então galera Voltamos aqui Tô colocando a nossa gasolina Pesada Vamos ligar o som Vamos ligar o som Colocar o CD Espero que você esteja gostando desse suporte de câmera aí Pra gente gravar nossos vídeos né Jeff 2100 How's those boys Vocês são loucos As de mim 3.0 gente Descepção Mágrima de encher Nem nunca pensei em ser ladrão Indiretamente Fui mais inteligente Regra tem excessão Mágrima de agente É quente É Tudo Tudo Então galera, esse vídeo vale o seu like Então galera Quem me ajudou A chegar o meu carro até no posto Foi um policial que estava passando Um policial que estava passando na hora E ele matou Me ajudou Pegou o galão lá no posto Um pouquinho E eu enconcheguei até lá no negócio Fechou Fechou Nossa Logo duas criaturas Mas eu só quero cantar Cantar, cantar E nas festas possuí O galão tá nessa, fone bolado Confessa que ele tá do seu lado Não quero, me acorda Vamos botar, trocar de música Esse é pesado Olha o grave, moleque Olha o grave das boquinhas Eita porra Vai estourar Vai estourar Vai estourar um pouquinho Eita Eita porra Eita porra Eita porra Tô agulho tá louco Recompartilhar o vídeo Recompartilhar o vídeo E me marcar no meu facebook Eu vou tá mandando um salve Sabe galera Pensa aí galera Vamos tá chegando em casa Bom de pp Não se esquece Minha vida é conteúdo Que tira vários Trades do que não tivesse Meu vídeo vai editar Rolando com o moleque Boas lembranças pra citar Não percarregue Vem se falar Isso é Danilo Snyder Cachorro A gente tá Se não é tarde Muito cedo pra parar Vai deixando o like E você só vai assinar Vencedor Eu sou vencedor Vai chegar aqui Você sabe Eu vou tá mandando um salve Beleza galera Pra quem compartilhar esse vídeo No meu facebook Se você tem que compartilhar No seu facebook Marca algum amigo seu E me marcar Beleza galera No facebook vai tá na descrição Então tamo junto moleque Ó Se não gostou Dos momentos Dos ritos no sol O que vai imaginar Se eu só vai estar Eu sou conhecido O apoio E eu leio Vários me transforma Onde vai Critica de quem não me ajuda E eu me conectar Sei o resultado Da puta Sempre me pegar Fazendo aquela pergunta Opa Será que você me gusta Se eu cura É claro Ó Ó No meu Instagram Ninguém é Claro que você tem Mas eles estão se apaixonados Iscuta 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 Vamos encostar A nossa Mobilete Aqui na nossa Casa É Porque Mudar de música Aí Então galera, esse foi o vídeo de hoje, né maninho Então tamo junto aí galera Inscreva-se no canal E mano, antes de terminar esse vídeo aqui Deixa eu ver se meu celular tá ficando o carro, mano Nossa, eu não sei se eu... Não sei onde eu coloquei meu celular, galera Pera aí, vou procurar meu celular aqui, galera E quando eu voltar, eu volto mandando salve Suave, galera Então galera, voltei aqui E fui pegar meu celular Tava dentro do carro, né mano Então ó, vou tá mandando um salve aqui pro Thales Rocha Salvado moleque, tamo junto, valeu É, vou mandar um salve aqui também Pro Gabriel Santos Tamo junto Gabriel, falou valeu mano Um salve pro DST Um salve pro Gustavo Bueno Um salve pro Vitor Salgado De outubro Tamo junto moleque É, um salve também pro João Vitor Márter Louvo Vamos junto moleque É, um salve pro Edson Um salve pro Tarrachino Um salve pro Vitor Hugo Corea Um salve pro Igor Oliveira Um salve pro Daniel Vitor Um salve pro Alexandro Pinheiro Um salve pro Gustavo Henrique Um salve pro Vinícius Samuel Um salve pro Danilo Cross Um salve pro Juninho Wilson Um salve pro Marco Antônio Um salve pro Joel Benzer Um salve pro Guilherme Vieira Um salve pro Eduardo Pardeser Um salve pro Michel Henrique Um salve pro Luiz Eduardo Um salve pro Jonathan Um salve pro Matheus Santos Um salve pro André Oliveira Um salve pro Lucas Nascimento Um salve pro Anderson Soares MTA Um salve pro Caio Gonçalves Um salve pro Diego LS Um salve pro Cristian Vitor Um salve pro Roberto Crispim Um salve pro Bruno Oliveira Um salve pro Thaís Fernanda Um salve pro Roberto Joaquim Um salve pro Jean Souza Um salve pro Johnny Gabriel Um salve pro Daniel Vitor Um salve pro Moisés Um salve pro Gustavo dos Santos Um salve pro Lucas Alves Um salve pro Darlan Oliveira Filho Um salve pro Alan Rafael de Almeida Um salve pro Laércio da... Ah é Um salve pro Eric Gabriel Fila Um salve pro João Reis Um salve pro Guilherme Um salve pro Caio Então tamo junto galera Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Tamo junto Falou, valeu e fui Tamo junto É nóis